e olha aqui o remédio aqui ó para você matar mata aqui ó esse remédio aqui ó tá vendo o nome aqui ó tom-dom esse remédio aqui para você matar mata é bom agora não você que tem sua roça com feijão com milho com merancia não bota não se botar só ficar só o só o milho o milho ele não mata não mais feijão e primeiro assim ele mata aqui só para o mapa que tem a folha fina mesmo assim feijão tem a folha larga ele mata ele mata todinho aí que eu tô passando na rosa aqui é só de capim é um capim que tem aqui para matar o mar todo vai ficar só o capim o capim bufo a rosa tá ali em cima ali tem um menino ali bota no veneno ali o nome do veneno aí ó tá vendo você matar o mato e se quiser matar mata aqui veneno bom aqui ó esse tom dom aqui você mata mato mato fica aqui e seca uma roça tamanho aqui eu tô dando veneno que tem condição de limpar eu vou matar o mata ali arroz já tá com a bomba ali jogando veneno aqui há três dias eu venho aqui e mostro como é que tá o mato aí tá meio viva tá meio muxo aqui uns três dias eu venho aqui mostrar como é que tá aqui ó o mato morto e o capim vivo aqui ó tá vendo o mato só só o o mato só 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 o